Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de uma seriezinha aqui de bem 10 no Roblox aqui Eu vou ficar do mal de novo, mano, vermelho com vermelho escuro, é, escuro vermelho é o vinho e preto Vamos lá então, galera, vocês podem ver que eu troquei de cabelo do personagem também Eu falei, ah, vou trocar, vou comprar um aqui, só tava com 50 Robux só, falei, ah, vou comprar esse cabelinho aqui mesmo Pra ficar mais legalzinho Depois, no próximo mês, galera, eu tento comprar a roupa e o Alinx também, pra melhorar pra vocês aqui Quando eu trouxe a série, que eu achei que ficou muito da hora a cor do Minitrix, tá ligado? Tem uns que é diferente aqui, mas vamos lá Primeiro eu quero jogar bastante com quatro braços, depois eu vou jogar com o Pennywise, que é o que eu acho da hora pra caramba Olha o jeitinho, olha esse telinho, mano Vamos lá então, tem uns caras aqui, ó, tem esse cara aqui, olha a asa dele, galera Lembrando também, manda sugestões nos comentários, se você quer ver aqui nessa série aqui É só comentar, ah, Abcinto, faz isso, faz aquilo, eu tento trazer pra vocês o mais rápido possível Nossa, caindo no voo do negócio Não tem ninguém muito longe aqui, a galera tá mais aqui no spawn e depois eu vou lá pro mundo do planeta do aquático Ah, os caras tá ali, nossa, o Ultra-T ali Dois Ultra-T e um que engole lixo Vem aqui, mano Quem tá jogando com nós, que é o Gleiton e o Sanguezo Sanguezo Eles tão aqui, ó Vem aqui, vamos tratar, nós dois, eu e o seu upgrade, vem aqui Você tá batendo o lado errado, apetando suas costas Tô aqui, ó Eu não sei, cadê o Gleiton, mano, Gleiton, cadê? Aquele ali é o carro, pra cá não tem nada, pra cá tem um baixinho aqui Salar ou sei lá o que É ele aqui, ó, cadê ele? É ele aqui, ó É ele aqui do time aqui, galera, 2006 aqui Deixa eu dar uma porrada nele Ó, acorda aí Esse aqui é legal também, acho que eu não peguei esse alien aqui Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês Como que fica ele na versão do mal Ele é o Dito? Não, ele não é o Dito não, ele é esse aqui, ó O Pichuque O Pichuque, galera Ó o jeitinho dele Caramba, mano, olha esse zóio Você tá de sacanagem, deixa eu ver Ele atira? Não, pra mim ele só tá andando aqui Não tem nenhum botão onde ele funciona Deixa eu ver RF, não, ele só anda Mas na verdade ele engole lixo, galera Ele nem que engole lixo Ele morde tudo e transforma em uma bolinha verde de radiação, tá ligado? É muito topzão ele Isso aqui eu acho que não arrumaram ainda E lembrando pra vocês já, lançou uma nova atualização no servidor Que lançou, eu tinha falado pra vocês que lançou a Gwen mágica, né? Com um negocinho mágico E lançou aqui, tipo, pra quem assiste o Ben 10, sabe? Aquele bicho de pedra, tá ligado? Dela, que ela invoca É muito topzão, mano Só que não tem como usar ele Deixa eu transformar aqui Não, vou ter que resetar mesmo Porque eu apertei o botão e acabou bugando ele Deixa eu resetar aqui O cara tava sendo minha cabeça ainda O Gleiton E o cara metendo um tiro nele, ele nem ligando Vou pegar minha arminha também Como que fica minha arma aqui? Deixa eu ver Ah, ela é a mesma cor, galera Só muda o cê da frente dela Ó a múmia aqui, ó Vou dar uns tiros na múmia Vem aqui, múmia O cara metendo um tiro aqui também Nossa ideia Vamos brincar A brincar De arminha agora, então Vem aqui Ó, ó, meu mais rápido, ó Desmontou o cara, galera Olha aqui, ó A menina tá bugadona Tá andando Eu vou ajudar ela aqui Porque ela tá bugada, mano Tá bugada, não é ajuda Vamos aqui, então, ó Você vê, não Soltar aqui Aperta aqui E vamos com o quatro braços O Gisele R8, como que fica ele? Do mal, vamos ver Dá pra testar alguns aqui pra vocês Vamos esperar desbugar a textura Ah, não ficou tanto mal assim Porque ele é azul, né Aí azul na parte de dentro Não faz tanto sentido Vamos ver outro aqui O diamante fica da hora, mano Ó, você vê? Diamante fica top Vem aqui, Gisele R8 Eu vi também, galera Que o Pennywise Ele consegue Como eu posso explicar Ficar cola-cola Com o Gisele R8, mano Porque não tem como ele correr Tá ligado? E aí, cara De boa O cara tá ali, ó O que que tá no braço? Um papagaio? O que que ele... Ah, é um dragão, mano Ó o dele, galera O dele é pretão O meu não é pretão O meu preto é vermelho Vamos pegar um gigante Então, né Doi, pega um gigante Vamos pegar pra ver Nossa senhora É muito top, mano Não, eu não quero ir O louco Tô longe da espaçonave Perguntou se eu quero ir Siler Siler tá ali Deixa eu voltar pra parte Do spawn aqui Ele vai pegar um ali atrás Também pra não tretar Deixa eu ver Ok Pega Gigante Vamos fazer uma treta Ah, eu já sabia Vocês viram ali ali atrás, né Ó lá, galera Só que o dele é pretão, mano Ah não, ele é a mesma cor que o meu Só que o meu é vermelho na frente O dele não é Deixa eu esquivar um pouquinho aqui, né Que eu tenho aqui a estrategia Ó, tá vendo? Ele errou ali o tiro Agora eu posso dar outro tiro Ele errou de novo O louco acertou Que isso, que bugadão Deixa eu vir pra cá aqui agora Vou ficar atrás desse prédio Olha lá O que eu pedi o arrego, ó O escrito pediu o arrego, galera Não aguentou a pressão Ficou tomando as rajadas aqui Deixa eu passar aqui no meio aqui Aqui Nossa, ele morreu Agora que eu percebi Ele desvirou Deu tempo e ele morreu Quem entrou aqui? Entrou um cara ali, mano Não deu pra ver Ah, o Leonardo Galindo Cadê? O Leonardo Galindo Ele tá aqui embaixo aqui, ó Deixa eu pisar nele Alguma galera aqui Pra galera acordar E pra ver se ele consegue No próximo de mim Olha o cara aqui, ó Cara, na verdade Hoje eu tô querendo jogar Muito com quatro braços, mano Porque eu curti o estilinho dele Oi E aí? Deixa eu pegar ele aqui Ele tá com a camiseta Com o camasco do nome aranha Que da hora Deixa eu subir ali Até esperar desbugar a textura aqui Sobe mais Sobe mais E tá pulando muito Muito... Ah, agora foi Tava pulando muito baixo, mano Você é louco Agora o cara virou, ó Será que o meu Consegue ganhar dele? Vamos ver Tudo mundo contra o quatro braços Vem aqui Toma Ele tá pisando em mim Você tá vendo, né, galera? Você tá vendo que ele tá pisando em mim Então eu posso meter pico Na canela dele Ó Ó Quatro braços ganhando Do gigante, galera Vai segurando Só sobrou só os pedacinhos Eu achei da hora O olho dele O jeito que fica, mano Tá vendo? Você é louco Vamos ali pra frente, ali Cadê? Tinha um aqui em cima, né? Cadê o cara? Cadê o cara? Acho que ele é R8 Tentando um rolê por ali Ele vai virar outro, ó Ó Quatro braços Vem aqui Vem cá, Leonardo Não fuja, cara Você pegou o mesmo skin que eu Olha que legal você pular aí Vem Vem Toma na cabeça Vem, Leonardo Pra cima, mano O louco, é sério O mesmo que você tá tirando bola de mim? É Eu também tenho o poder de pular Só que ele tem o poder de atirar de longe O louco Olha o cara aqui Vem aqui Nossa, mano Ele tava com menos vida que eu Eu acabei tombando ainda Caramba, agora tem três pessoas Que é amigo aqui, mano Armou Deixa eu virar aqui um Um Pennywise, então Vamos brincar um pouquinho de palhacinho E chuta a bunda Ó, já chutou a bunda de um já Chutou um pequenininho também Vem aqui, diamante Eu nem vou usar o poder mais forte dele Eu vou usar só o chute, só Só o chute, ó Pronto Virou a cabecinha Já era Cadê? Não tinha um gigante formando ali em cima Perto do prédio? Sumiu Vem Ó, é três bicuda, galera Olha lá Tá vendo o que eu falei pra vocês, ó Ó Ele pode fugir, ó Mas o Leonardo tá muito perto Ele não tá querendo fugir, ó Se ele tá fugindo, ó Aperto o R aqui, ó Ele teleporta, ó Ó, tá atrás dele Ele nem viu, ó Eu posso teleportar pra onde ele tá, ó Ele não tem como fugir Vem cá, machi dele, oito Olha essa múmia aqui, ó Nem queria acertar a múmia Ó Agora vou derrotar Ó, aqui, ó Tem que ser bem exatinho, tá ligado? Tem que teleportar e meter a bicuda Aí, pronto Tá vendo que da hora? Vamos lá pro outro mundo, então, galera Vamos se divertir um pouquinho lá Jogamos muito aqui já Vamos lá Deixa eu pegar aqui Ó, o cara tá vindo O cara virou um morcegão ali E tá vindo atrás Caramba, esse mini truque fica muito da hora No braço, assim Combinou com o cabelinho, né? Esse cabelinho mesmo que eu comprei Eu procurei outros cabelos pra comprar Só que é muito caro, mano É cento e pouco, tá ligado? Ah, eu falei Ah, não Deixa esse aqui mesmo Cinquentão Depois eu troco Que palhaça pelão É, velho Palhaça aqui é pelão pra caramba Eu tinha falado pra... Aí, agora eu tô com 4 turbinona Como eu tava falando pra vocês também Lançou, tipo, um bonequinho de pedra Pra Gwen, mano Só que eu acho que mesmo assim Não compensa, mano Porque a skin do próprio Gwen É a skin do criador Ou desenvolvedor do... Do servidor, tá ligado? E não ficou legal Tem que ser mais original ao desenho Se fosse original ao desenho Eu ia ser mais legal Eu vi Ele, tipo, abriu uma live, tá ligado? Pra mostrar como que tá Caramba, tem bastante pessoa aqui Tem 5 pessoas aqui Na verdade não, tem um monte 5 é porque eu consegui ver ali, né? Tem uns em cima de mim também Eu consigo andar já Consigo me mexer Mas tem que esperar sair a mensagem da frente aqui Deixa eu cortar o T aqui Aí tem que mudar a cor do meu Omnitrix Não Não quero ir pro espaço Tiro isso aqui Vermelho Vermelho Vou pegar esse vermelho aqui Isso aqui modifica muito E preto Vamos ver Não É tipo um vermelho Mas de boinha, tá ligado? Vamos brincar com o Pennywise aqui Ih, bugou o Pennywise Deixa eu pegar outro então Vou pegar O Aquático Ó, o Aquático é de boa O único parte vermelho dele É a ponta da antena, galera Olha que engraçado A ponta da antena Deixa eu trocar aqui Eu quero brincar de diamante Tem muita gente aqui Mas o cara vai ficar ali E o cara me seguiu Veio pra cá Vem, mano Vem, vem Vem, vem Reaja Tira, tira, tira Ae, pro Não deu tempo pra fugir Vamos ver lá O diamante do mal Versus um gigante Vem aqui, gigante Eu posso apertar o pé dele? Não, muito longe Eu não consigo Ele vai desvirar Nossa, ele é muito rápido, mano Você é louco Se fosse o Pennywise Dá pra matar já Ó Nossa, não consegui tirar a vida ainda Caramba, para de correr, gigante Vem aqui Se a sua passada É mais longa a caminha Estou chegando assim ainda Aqui Agora consigo Ó, tá vendo ali Deixa eu dar o poderzinho De De impulso Ah, deu Deu pra bater Mas não deu pra chegar Perto do cara Ah, é o Leonardo Tá aqui Vem aqui Ó o jeito que fica a água Aqui, galera Você fica embaixo da água Vamos lá, Leonardo Vamos pegar esse gigante aqui Vamos lá O Leonardo virou quatro braços Pra pegar ele Vem, Leonardo Falta pouquinho Pra ele perder só Eu não sei se isso aqui Dá dano Tom, tom, tom Murro na perna Murro na perna Aê, mano Consegui Galera, esse episódio Deu pra testar Jogar mais um pouco Alguns personagens aqui Com o Ben 10 Reverso Ou Ben 10 do mal Com alguns Aliens que fica muito top Em vermelho e preto Curtiu, tchau Que like O botão de exames Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, galera Valeu O cara tá atirando em mim Aqui O cara é mais Ah, é o Leonardo O cara é mais preto Que eu ainda Vem aqui Não, não era esse aqui Não, era o F Ó o cara virou outro Ali Ó, virou pra cá Ô, ô, esse Ele vai me derrotar Porque eu tô com pouca vida Isso aí é Abuso de autoridade Galera, valeu Tchau Tchau, tchau